A oração de hoje, segunda-feira, dia 10 de setembro de 2018, tem por base as palavras do Salmo 107, versículo 14, que diz Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Muitas vezes nós começamos um dia, começamos uma semana, um mês, presos a coisas que nos impedem de avançar. Presos a coisas que nos tiram a velocidade, que nos tiram a força para ir além, para ir avante. Mas o nosso Deus é poderoso para nos livrar desse peso, quebrar essas correntes e nos levar a lugares altos. Por isso nós dizemos, Pai bendito, vem em nosso favor, arranca de nós todo o peso, toda a corrente que possa nos prender, que possa nos impedir de avançar e de conquistar aquilo para o qual estamos lutando. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor arranque todo o empecilho, tire as armadilhas do caminho e nos leve à nossa vitória. E que assim o nome de Jesus Cristo seja honrado e glorificado nas nossas vidas. Amém.